Então, o que tem aqui é artigo ao vivo e tem o desafio. Eu coloco aqui uma lista de artigos e vocês vão ter que acertar. E foi adicionado aqui também limite de palpite por usuário. Então, apenas palpites são das palavras não reveladas, dá para colocar o máximo de 10. Então, cada um vai ter 10 palavras que pode colocar, só 10 palavras. Não dá para ficar chutando muito mais que isso, então tem que ser palavras muito bem colocadas, mano. Eu vou colocar jornada desconhecida primeiro, só para a gente fazer o teste. Só para a gente dar uma testada nessas 10, 10 palavras só. 10 palavras por pessoa. Os números, cada um vai ter que colocar um pouquinho, mano. Tem que ser bem pensado, sem macaco infinito, exatamente. Vamos colocar só o jornada desconhecida primeiro. 10 palavras. Não, são 10 palpites, gente. São 10 palpites. Então, são 10 palavras só que você pode colocar. E se você colocar uma palavra que já foi, então não contou. Então, se você colocar carne e alguém já tenha colocado, não contou essa palavra. Você pode tentar passar dessas 10 palavras, porque você não sabe direito se as palavras foram colocadas ou não. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem 10 por pessoa. Isso aqui já dificultou bem mais as coisas aqui, mano. Vê aí, gente. Vê aí se vocês conseguem. Bora. E aí, mano? É um jogo o quê? É um jogo o quê? É um jogo eletrônico. E no Japão, em Mario, Super Mario. Ih, mano. Nossa, mano. Ou diminuiu bastante. E o Super Mario Bros. Aí. Ah, agora mostra a estrelinha. Quem acertou as palavras do título? Boa demais, mano. Atualização foda. Foda. Agora aparece aqui a estrelinha. Quem acertou as palavras do título? Mano, o artigo tá como? Tá estralante, mano. Foda demais. O artigo tá incrível. O artigo tá incrível. Essa aqui é a Bantini. Tá aí no chat. Vai, vai. Muito bom. Vento. Foda. Fez. Eu queria muito dizer que eu acho que você fez aquilo que eu acho que não é o que eu acho que. Fez. Eu fiz, eu fiz. Peguei bastante feedback daqui do Celtic e dos outros streamers menores também. Foi muito bom. Só vamos, mano. Tá muito foda isso aqui. Tá muito da hora. Vamos pra próxima. Vai. Manda aí, gente. Manda aí. Tá bom demais. E vamos ver se tá muito fácil com 10 palpites cada um, hein? Vamos ver se tá muito fácil isso aí, mano. Ixi. Guerra. Ih. Primeira guerra? Não. Primeira guerra não é. Porque colocaram primeira já. Segunda guerra do... Congo. Caralho, mandaram brabo, mano. Olha lá o pessoal que acertou as palavrinhas. Principal aqui, ó. Conseguiram. Com 156 palpites. Ah, e continua com estrela aqui quem acertou alguma palavra do título. Então a pessoa fica guardando a estrelinha pra ela. Se acertou uma palavra do título no ranking geral, fica com estrela. Até o final. Põe 5? Vocês acham que 5 é melhor? Vamos lá pra mais uma. Mais uma. A gente pode tentar. A gente pode tentar. Ganha estrela. Ganha estrela. Talvez 5 palpites seja mais... Mais... Entendeu? E aí? Pelo grego antigo... É porque até agora foram umas coisas mais fáceis. Mas vamos ver se isso aqui... Vocês... Porra. Tomar no seu cu, mano. Tomar no seus cu. Vamos tentar menos, mano. Vamos tentar menos palpite, então. Tentar 5. Vamos tentar 5. Queria ver com um palpite. Vamos tentar uma com um. Vamos tentar uma com um. Pra ver se dá certo. Mano, é uma palavra só por pessoa. Vamos ver se vai, então. Vamos ver se vai, então. Vamos ver. Vamos ver. Vai, então. Vocês não são foda? Mano... Ih... Tem já coisa aqui, mano. Um palpite por pessoa. Temos aí 27. Ixi... Já fodeu. Já acabou. O palpite de muita gente, já. 111,85 graus Celsius, talvez. Aviões. Metal. Elemento. Mano, esse aqui é pensado em grupo. Dessa forma é pensado em grupo total aqui, mano. Turbina. Produção. E aí, mano? Vai dar? Eu acho que vocês conseguem com... Ah lá, o cobalto. Meteram um cobalto dress. O dress voltou com tudo um cobalto, mano. Ciências, porra. Conseguiu aí? Como que você conseguiu, dress? Como que você achou o cobalto aí? Química? Você achou os numerinho? Tabela periódica? Boa, boa. Resetou o rank porque eu voltei. Resetou o rank. Vamos lá, então, mano. Um palpite por pessoa é conjunto. O negócio é todo mundo jogar junto, mano. Desse jeito aqui. Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vai lá. Assim... Eu tô tentando jogar junto, só lendo aqui. Tentando ter uma média das coisas. Abaixo contra a uma grande... Esse aqui tá difícil, mano. Tem que ter gente mandando um número. Senão fodeu. Muralha. Como muralhas e parede? Não sei. Muralha e alguma coisa. Eu vou gastar o meu aqui. É... O que é isso? O que é isso? Por causa de muralha tentou um catapulta e conseguiu. O que é isso? Tá porra. É porque é muralha, né? Faz sentido. A linha de raciocínio faz sentido. Mas caralho. Você foi longe pra pegar um desse, mano. Tá porra. Tá achando que era trincheira? Mano. Cacete, mano. Pras mulheres virarem muralha. Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Acertei guerra. É. Dá pra pegar umas linhas de raciocínio. Ixi. O que é isso, mano? Se tem hífen, pode ser um... Pós. Não é pós. Já gastei o meu, mano. Tentei o meu, mano. Lembrando que se alguém já digitou pós e eu digitei pós... Agora, não contou o meu. Então, eu não sei, né? Bem-estar. Será que é um bem-estar? Bem-estar. Bem-estar. Social. Estado de bem-estar social. Ah, mano. Caralho, velho. Caralho. Ó, o pessoal que acertou as estrelinhas aqui, ó. Uns quatro aqui. Caralho, mano. Caralho, mano. O terceiro. Agora que eu vi o terceiro, mano. Que merda, velho. Que merda. Taca um time-out de duas semanas aí. Taca um time-out de duas semanas. Ai, velho. Não, tô falando sério. Pode atacar, pode atacar. Falando sério mesmo. Não, não tô zoando, não. Pô. E a sub. Não, eu tô ligado com a sub. Eu até pulei o agradecimento. Não, 600 segundos, não. 600 segundos, não. Não, tem que ser mais, tem que ser mais. Tem que ser mais. 600 semanas. Isso, pronto. Obrigado. 1.209.600 segundos. Boa. Vou pro próximo aqui, gente. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vai, 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 vai. Bora, bora. Estado qualquer, chamado, conhecido, ou qualquer coisa, história, 1852, a primeira. Ai, pegamos um artigo daqueles, mas trico-trico, mano. Mas eu confio, eu confio. Produzido pela... Vamos lá, o conjunto aqui consegue, hein. Poderia. Pessoa, valor. Um palpite por... Hum, chuva ácida. Mandaram chuva. Será que é chuva ácida? Chuva ácida, moleque. Boa. Ah lá. Boa, boa. Nice, nice. É isso. Conjunto, hein. Conjunto. Todo mundo junto aqui. Todo mundo junto. Boa, boa, bro. Bro, bro. Boa, boa, boa. Vamos, bora, bora. Oh, cinco tem setenta. Ser tem setenta. Não, mas é número, né? Elemento produzido, química, física. Eu não aguento mais a palhaçadinha, velho. Mas, olha lá. Super nova. Super nova. Conseguiram, conseguiram. Barata Monho. Mandou um super nova. Mandou, 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 mandou. Super nova time. Não. Tá muito fácil. Vamos lá. Vamos pro próximo, então. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. História da... História da... Meu Deus do céu. É porque história é uma palavra-chave, né? Então, história é uma das primeiras palavras pra ser colocada. Já foi colocada. Agora, o que que é? História da... 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 Turquia. Vocês são muito foda, velho. O que que eu posso falar? Vocês são muito brabo. O que que é isso? O que que é isso? Lembrando que agora o tempo diminui a cada rodada. Então, diminui! Tá diminuindo! Ixi, meu Deus. Vamos ver até quanto que a gente chega, então. Puta, tá diminuindo. A cada rodada diminui um pouco. Puta. Então, vamos, gente, ó. Ó. Ficou mais difícil agora. Vamos. Foi, 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 foi. E é uma palavra do grego, latim. Do grego, tá? Filosofia. Latim é algum conceito. Conceito velho. Um conceito antigasso. Vamos junto. Vamos junto nessa. Significa ali em política. Tá aí, mano. Ou. Na boa. Na boa. Tá aí. Tá aí. Muito foda. Óbvio que era... Óbvio que era político. São muito brabo. São muito foda. Fiquei esperando pra tentar snaipar, nem chutei. Isso que é foda também. Porque jogando com um palpite só, o pessoal tenta só acertar direto a palavra... Que, né? Que é certa. Mas precisa de todo mundo aqui pra ter a palavra certa. Porque se todo mundo ficar tentando acertar qual que é a palavra certa, fodeu. Fodeu, mano. Porque todo mundo vai ficar esperando o outro e o tempo acaba. Nossa, que que é isso? Tem letra torta aqui, mano. Tem letras tortas, linhas tortas. Deus escreve coisas certas em linhas erradas. Errado? Não sei lá. Também conhecido como... Tá em outra língua maluca. Tem alguma língua... Língua maluca. Acê? Tem um acê aqui, ó. Buda. Será que é alguma... Será que é uma religião? Não sei, mano. Ixi, chegamos, hein? Hum, chegamos. Budista. Puta, chegamos no torto. Gautama. Mandou Gautama! Nossa, ô. Mandou um Gautama! Siddhartha Gautama! Ou... Ou, na boa. Na boa. Também conhecido como Buda. Siddhartha Gautama é Buda. É o nome completo. Mano, mandaram Siddhartha Gautama foda. Foda pra caralho. Não sabia. É. Primeira vez que escutou isso, eu já tinha escutado. Nossa, mano. Siddhartha Gautama foi de foder, mano. Caralho, esse foi foda. Mas, ô. Tá ficando difícil, hein? O tempo ali foi... Passou da metade. Olha lá. Manda aí, manda aí, gente. Oito, alguns dos... Tá, já temos umas datas aí. Eu acho que os números principais pra mandar, gente, é um, nove e zero. Esses são, acho que, um dos números principais a se mandar. Porque no mil novecentos, número fechado... Aí, depois disso, são os outros. Mas eu acho que um, nove e zero são os melhores, mano. Ó, já pego um mil novecentos, sabe? Mil novecentos é alguma coisa. Puta que pariu, mano. Ai, moleque. Ao mesmo tempo, ao quê? Puta merda, mano. Cronometragem? Cronome... Quem ouviu isso vai levar ban. Não vai, não vai. Mano, é esporte, cronometragem, corrida, alguma coisa assim. Record. Atletismo, é uma modalidade de atletismo. É uma modalidade de atletismo, gente. Eu não sei uma modalidade de atletismo. Competição de atletismo, não é uma modalidade. Decátilo. Nossa senhora! Ai, caralho, esse foi muito. Nossa senhora, doeu o meu coração. Decátilo, mano. Decátilo é uma competição de atletismo que eu passo por dez provas, assim. Porque tem triátilo e decátilo são dez. Triátilo são três. O decátilo combina quatro corridas, três saltos, dois lançamentos e um arremesso. Imagina você mandar uma dessa, mano. Nossa senhora, você sai torado. Corrida de 100 jardas, 120 jardas com barreiras, salto em distância, salto com vara, lançamento de martelo, corrida de uma milha, salto em altura, arremesso de peso de 56 libras, corrida de 880 jardas e lançamento de martelo de novo. Mano do céu! Da porra, mano! Nossa senhora! Mano, 2 mil viewers e 169 palpites. Então, gente, tenta escrever mais de um palpite, porque muito provavelmente, se você tentou mandar um palpite, pode ser que alguém já tenha mandado antes. Então você tem seu palpite ainda. Não tem como você saber se você tem ou não seu palpite. Continua mandando. Continua sempre mandando. Não tem por que você parar, sabe? Pode ser que você mandou e alguém já mandou antes. E aí você tem o seu. Continua mandando. É melhor. Continua mandando. Ó, foram 190 palpites dessa vez. Não, então, mas é só um que acerta, Davi ou Ito. Você pode mandar um palpite e você tem que acertar para valer, para gastar seu palpite. Não é você mandar e não ter. Ah, não, não acertar, mas mandar. Não, tem que ter mandado. Manda sempre mais que um. Pode não ter. Não, mas aí que tá. Não, não, gente, calma, calma. Eu entendi agora o que vocês falaram. Eu entendi agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que se enfiou tudo. Eu parando a cada palpite. Não, não, calma. Eu tinha falado uma coisa, aí eu falei outra depois. Aí agora se inverteu tudo. Me bolotou tudo, calma. Calma. Se você manda uma palavra e conta um palpite, você gastou seu palpite. Você gastou ele. Entendeu? Gastou, acabou. Agora, se você manda uma palavra que alguém já mandou antes, não gastou seu palpite ainda. Mas você pode falar algo que não tem e você gastar seu palpite. É isso, a dificuldade é essa. Você pode gastar seu palpite com uma palavra que não tem. Entendeu? Então, manda mais que um, porque pode ser que não teve. Que alguém já falou a palavra. Esse 190 palpites é geral, gente. Não é 190 palpites certos. É geral. Palpite certo é só o que tem aqui, ó. Não tem 190 aqui. 190 é geral. É geral. Não é de acerto. Tanto é que quando eu clico em próxima rodada, às vezes tem 3 palpites com nenhuma palavra verde. Só tem um palpite para cada um. Certo ou errado. Certo ou errado. Não é, tipo, só palpite certo. Se a palavra já foi revelada, não gasta. Mas gasta independente se tem zero ocorrências ou não. Exatamente. É isso. Então sempre manda mais que uma, porque você não sabe se seu palpite valeu ou não. Sempre manda mais que um. Manda aí. Vamos ver, vamos ver. Sempre manda mais que um, gente. Sempre manda mais que um. Porque aí vale mais, ó. Capital é a capital e a cidade mais populosa do Estado. Ih, do Estado. Estados Unidos. É também a cidade natal dos 44 presidentes dos Estados Unidos. 44º. É a capital e a cidade mais população. É isso. Do Estado norte-americano, do... Não, Onolulu, do Havaí. É do Havaí. É do Havaí. Eu estava procurando. O que é do o quê, mano? Onolulu. É isso, mano. Onolulu. Quem mandou Onolulu? Pode banir. Pode banir. Bane. Pode banir. Acabou. Tira fora. Acho que ela nem vai falar nada. Você mandou em hebraico? Aramaico? Você mandou uma mensagem de voz em aramaico e você quer que ela leia? Você quer mesmo que ela leia? Você mandou aqui um... O que é isso, mano? Não vai mandar, mano. Você mandou um hebraico aí? Já era. Já é. O que é que lê? Ninguém sabe falar isso aí, mano. Ó, dois palpites e zero palavras verdes, ó. Então, os palpites é geral, gente. Manda aí, manda aí. É... Palavra com hífen também conhecido como... Será que é, tipo... Um animal? Será que é um animal? Hum... E na água? Parece ser um animal. Espécie? É uma espécie. Água, espécie... Pato? Pato branco? Também conhecido como pato branco? Eu não sei se é pato. Urso! Pardo? Será que é um urso pardo? Urso polar. Pardo. Também conhecido como urso branco? É um urso pardo. Urso polar. Fazia sentido. Urso existe, mano. Urso existe. Cores é difícil. Já tacaram medo aí. Palpite, medo. Não tem medo. História... São Paulo. Estado de São Paulo. Aniversário? Aniversário... Não, não é aniversário. Governo. Bandeira do Estado de São Paulo. Tá aí, mano. Vocês são muito brabo. Quem acertou aí as quatro palavras. Tá ficando cada vez mais rápido, gente. Quero ver qual o máximo que vocês chegam. Vamos ver. Vamos ver, mano. Tá ficando difícil. O artigo do... O título do artigo era bandeira do Estado de São Paulo. Boa. Vamos lá. Próxima, próxima. O tempo descendo... Nossa senhora! O tempo tá descendo muito rápido, mano. O tempo tá descendo muito rápido, gente. Do antigo... Ixi. Do grego antigo. Dezesseis letras! Pudeu! Fudeu muito! Mais latim. É uma junção do grego antigo com latim. Pô, puta. Caralho, palmas. Dark, Dark the Reptilian. Como? Eu quero saber como que você tacou essa, mano. Como que você tacou isso aí? Porque... Caralho! Palavraça! Mano. Cacete! Palavra gigante tinha sexo e com sete letras. Ah, ok. Ok, ok. Por ter sexo aqui no meio. Você é louco. A homossexualidade parece ter quarenta letras. É porque o pessoal colocou sexo. Sexo. Tinha sexo. Vamos lá. Vamos pro próximo. Esse aqui eu jurava que ia dar errado, mano. Porque tinha muita letra. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, gente. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Segura o cheque, segura o cheque. Senão vai contar palpite. Vai contar palpite, mano. Vai contar palpite. Segura. Segura. Também conhecida como a... Vamos tentar aqui. Bandeira do... Bandeira do quê? Bandeira do Canadá. Mas era óbvio, gente. Como que vocês não sabiam que era a bandeira do Canadá, mano? É claro que é a bandeira do Canadá. Inclusive, ó... O Dev acertou. O Dev acertou aqui, ó. Claro. Eu sabia, mas que dá chance pros outros. Entendi, entendi. Entendi. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Mano, o tempo tá muito rápido, mano Vamos, gente Vai, 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 vai Tá, porra É o nome dado Nome, a chama Chama Específico Japão, saúde Fudeu Espécie Elemento, tem espécie, quatro Ave Passa, nome comum Ostra, nossa Mandaram Caralho Caralho, foi quase, hein Foi quase Foi quase Cacete, mano Com um é muito legal Com um dá Você tem que tentar Entendi Eu acho Eu acho, eu acho, eu acho Eu acho, eu acho O ranking geral, quando terminar A gente mostra A gente mostra É Era fake love? Entendi Não lê hebraico, mas lê isso aí Isso aí lê Isso aí lê sim Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu, gente O tempo tá muito O tempo tá muito rápido E não em latim E não em latim Como fazia-se Naquela época Puto, o tempo tá muito rápido, mano Em latim, grego Hebraico Fudeu Entre mil trezentos e quatro Nossa, fudeu 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 Divina comédia Divina comédia Puta que pariu Tá porra Mano Muito Tá porra Mano Na boa Caralho Dezesseis artigos Agora vai Agora vai, mano Agora vai, velho Fudeu Fudeu Que tá muito rápido Tá muito rápido Já começa a chutar aí, gente Já começa a chutar Fudeu 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 História Também conhecida como Mil novecentos Mil novecentos E oitenta e nove Não sei, velho Crise Crise Grande depressão Caralho Oh, vocês estão muito Zé Manobras Ô, o que que é isso? Vocês são muito brabo Mano, vocês estão dando uns Uns chutaço É, todo mundo ficou muito triste, mano Crise de vinte e nove Foi, foi esse aqui, né, ó O vinte e nove O mil novecentos Nove Galera pensa rápido demais, mano Vamos, vamos, vamos Em grupo, hein Em grupo Vamos ver se Será que a gente chega em vinte artigos? Vamos ver, velho Um de cada vez aqui, hein Vamos lá É, divina comédia Agora grande depressão Que coisa maluco, né Você não Não, é uma palavra por vez, gente Sempre uma palavra só Você mandar duas Não vai contar É sempre uma palavra só Vamos lá Vamos lá Divina comédia Grande depressão Só tristeza Primeiro tem Frio Um tem Nossa, tem muito um, mano Tem muito número Metros quadrados Quilômetros quadrados Tá Alguma Elemento Pressão KM CM Minas Gerais Município É um município É um município, gente De Minas Gerais Ixi, fodeu Fodeu Porque o município Deve ser específico Claros Acabou Ai, foi quase Foi quase Foi quase Quase Era montes Claros Não Ai Foi montes Ai Não Aqui tem um telezinho Gente Não Eu já tinha usado Não Ai Eric Ricalde Pegou o Claros Aí Vamos ver o ranking Geral Aqui Rank Geral Aqui Nossa Mano Eu tava no gatilho Dá gatilho Mano Não fala comigo Não, mano Tô emo Ô, da hora Diminuir Diminuir O tempo E Ao mesmo tempo Ter um Um só O que a gente pode fazer É deixar É deixar Ilimitado Os palpites E ver se a gente consegue acertar Mesmo com o tempo Muito rápido Porque o tempo No 17 Vai tá assim também Com o ilimitado Vamos tentar um ilimitado E ver Porque o tempo Vai ficar curto De qualquer forma Porque se for pra ter palpite Que seja um só Eu acho muito foda Com um só Agora se não for um Pelo menos aqui com a gente Deixa ilimitado E vamos ver Como que a gente fica Também acho, mano Lá vem Diego Virando a esquina Com a sua cara De otário Mano Esse Diego Aí, velho Tô louco Desculpa 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 Desculpa, mano E o grupo Dos cinco pontos Vamos voltar aqui Vamos deixar ilimitado E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode ir Foi Ilimitado, gente Só mete o louco Esse aqui pode meter o louco A vontade, mano A vontade Se eu quero ver lá Para os 17 Por aí Como que vai tá, mano Grupo É uma Música Do grupo Do grupo Alguma coisa de Canção Ih, meu Deus Isso é uma música Com seu então namorado Vocais Ih, uma música Difícil, mano Música Complicado 94 Creepy Canção De De Não é Pop TLC Grupo Feminino Estadunidense TLC Esse aqui Se a gente pega Lá no 17 No 15 A gente perde Porque o tanto de tempo Que demorou Puta que pariu Velho Grupo Feminino Estadunidense Nossa senhora Fudeu Se a gente Pega lá na frente Próximo 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 Gente Ó Quem acertou Aqui As palavras Do título Foram Essas pessoas Aqui Manda aí Manda aí Nossa senhora Nomão 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 Só manda ver Manda ver Manda ver Puta que pariu O tamanho Desse artigo 2001 Europa Meu Deus do céu Continental Porra Porra Ainda bem que a gente Está pegando Agora Isso aqui Porque olha Essa porra O que que é isso O que é isso Instituto Nacional Nacional Você creio eu Não Não é Nacional Federal De De que De tecnologia De tecnologia 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 De Zurique Mano Do céu É gente É Porra Vai pra puta Que pariu Oi PK O Gabriel ainda Está aí As Gabontini Você está aí O que seria da hora Talvez um botão De avanço automático Para o próximo Depois de tipo 30 segundos Ele avançar Para o próximo Para deixar mais Automático Algumas poesinhas Sabe Porque aí Assim como todos os jogos Que dá para jogar em live Sempre existe esse botão Que é para deixar jogando O chat Deixar jogando Entendeu Só falando Que os outros Tipo O Gartic O do Da memória Sempre existe esse botão Para deixar automático Não sei Se vale a pena colocar Ou se é fácil Não sei Estou ligado Está nos planos Belezinha É isso E o PK mandou raid Obrigado PKzão Obrigado Obrigado Valeu Valeu Pro streamer dormir Isso Aí deixa rodando Os artigos infinitos Próxima Está aí Está aí Manda aí Manda aí É uma De histórias É um livro Uma coletânea Não História em quadrinho Turma da Mônica É só porque o PK Veio aqui É só porque o PK Chegou Caralho O PK Foi para você Essa aí O PK Certeza que foi para você Esse aqui Foi Nossa Mas foi por causa do PK Certeza Mano Foi para o PKzão Foi para o PK Feito para o PK Esse aqui Foi o PK chegar Que deu turma da Mônica Aqui Eba Foda Certeza Certeza Da hora Fiquei feliz Estava quiltado Pronto Turma da Mônica O pessoal acertou Turma da Mônica Lançado Mano Lançado em 59 É muito Turma da Mônica É muito velho 59 É velhaço Ultra velho Mais de um ano Mais de um ano Maurício tem quantos anos? Vamos ver Ele está com 86 anos Caralho Oh que legado né Turma da Mônica É um puta legado Absurdo Assim Absurdo Ele parece um gibi Ai mano Foda Vamos Mais um História da Faça isso aí mano Faça nada Porque eu não sei História do que? Da Roma? Pesquisa Eu acho que é a história da Ucrânia Internet O advento É É isso É isso Internet 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 P.K. explodiu P.K. explodiu O que foi isso? É Bostil 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 Adoro Bostil Próximo 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 Já vai Já vai Já vai Já vai Amizades virtuais Obrigado É amizades virtuais Da hora Eu troquei A voz Doze letras Ixi É A De onde se origina Vamos ver Um Origina Onde se Etimologia Da palavra Ai Acha Porra Referência Artigo Texto Bibliografia Ah lá Mano Foi Foi Que que é Isso O deve Acertando Sei não O deve Acertando A palavra Aqui Estranho Sei não Sei não Sei não Sei não Norte Estado Manda aí Gente Manda aí Que o tempo Tá ficando Cada vez Mais No direito Território Do Estado Como Para a guerra Civil Americana Português Brasileiro Já tentaram Os números Tudo Já Não Tinha tentado Um set Só porque Assim E Caralho Mano Que que é Isso Aqui Insurgência Quem foi Que acertou Só porque Você fez O site Você sabe Que é Insurgência Foi o deve Foi o deve Mano Que que é Insurgência Agora O que que é Isso É uma rebelião Contra um poder Estabelecido Seja porque É tido Pelas rebeldes Pelas rebeldes Como ilegítimos Seja por tratar A força Ocupante Estrangeira Que que é Isso Hein Mano É a sequência De divergente Ah Entendi 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 Manda aí Manda aí Gente Nossa Só umas palavras Filha da puta Hein Da água Meu Deus Do céu H2O Propriedades Fisico-químicas Da água Oh Só coisa De arrombado Aqui hein Meu Deus Do céu Propriedades Fisico-químicas Da água Meu Deus Do céu Na moral Mano A água É a molécula Mais abundante Na superfície Da terra Cobrindo sua mente Sua forma líquida Mano Só coisa de arrombado A gente não vai chegar Nos 17 Com tentativa Ilimitada Desse jeito Vamos lá Próximo Não Certeza Não vai chegar Nos 17 Com limitado Manda 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 É a O que que é Que que é isso Mano Transporte Transporte Ferroviário Ferroviário Tá aí Mandaram bem Mandaram bem Mano Ferroviário É a transferência De pessoas Ou bens Entre dois locais Geograficamente Separados Efetuada Por um comboio Automotor A um veículo Semelhante Precisa de acento Sim Precisa estar escrito Certito Certinho Precisa estar escrito Certinho Próximo Próximo Em química E Não é física Temperatura Ebulição Pressão Plástico Duas moedas De ouro Plástico Química E tecnologia Dois campos Loucos Os plásticos São materiais Orgânicos Poliméricos Sintéticos De constituição Macromolecular Dotada de Grande maleabilidade Tá aí O plasticozinho Põe Aquele plástico Boa Ih ó Tem uns barra Aí ó Uns números I'm so sick of this Fake love Fake love Fake love I'm so sorry But it's fake love Fake love Fake love I wanna be a good man Just for you Season Just for you Just for you Now Primeiro Dunumi Who are you? Display style Que isso mano Lei Lei fake love Terceira lei Da Termodinâmica Mas vocês escreveram Antes de mim Eu tava escrevendo Termodinâmica Não deu tempo De enviar Mas era Não fui eu Não fui eu não Me enviaram ao mesmo tempo O que é esse display style Eu acho que é um jeito É ó Era isso aqui ó Esse display style Caralho a 4 Era isso aqui Aí não dá pra ele mandar Isso aqui Mas tá aí Próximo O tempo já tá descendo Daquele jeito 11 Apolo 11 Porra 3 segundos 3 segundos 3 segundos Rapidinho 11 DLC DLC Mandou 20 Você mandou 11 O artigo 11 Ah Você mandou 11 Porque era o artigo 11 Pegou já direto Entendi Caralho Que sorte Você mandou muito O sem querer Foi bom E aí mano E esse aqui Molecula Ó Tem molécula mesmo Núcleo Tem um núcleo ADN Putz Eu não lembro nada De DNA mano Não lembro nada De DNA Replicação Do ADN Replicação Do DNA Tá aí Tá aí ADM O adminastrou Caralho Você acertou Todas Mano L Gasp Acertou as duas palavras Replicação E ADN Mandou bravo Cacete Cara faz biologia Deve ser Deve ser O Dres é muito nerdola Ele Ele fica só Colocando palavra Palavra Que com certeza Tem Ele coloca Umas palavras Chave Não quer dizer Que ele saiba Quer dizer Que ele sabe As palavras Que tem mais Nos artigos E aí Ganha muito ponto Exposed Exposed Ele é farmer De palavra Gente Isso aqui É farmar Palavra Agora O pessoal Que tá com Estrelinha Aí sim Aí eu considero Aí eu coloco Um pouco mais Minha mão no fogo Mano Aí eu coloco Um pouco mais Minha mão no fogo O pessoal Que acerta Com estrela Eu tô ajudando A achar Exatamente O Dres tá Farmando palavra Pra outras pessoas Conseguirem acertar A palavra certa Então porque Aqui é comunitário Entendeu Se acerta uma palavra Todos os outros Vão ver essa palavra Que você acertou Pra ir Pra conseguir Acertar a palavra Conseguir acertar O nome do artigo Então todo mundo aqui Faz no geral Entendeu Então música do Brasil É uma das expressões Mais importantes Da cultura brasileira Olha lá mano Boa Pavei Patrick Mandaram aí ó Mandaram Mandaram Mas treze Oh tá ficando muito rápido Oh a partir do dez O tempo vai ficando Absurdamente mais curto Muito 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 Mais curto Agora tá ficando Difícil mano Agora a gente precisa Agora a gente precisa mano Vamos lá Vamos lá Manda 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 Ah Tem ponto aqui Tem ponto É uma pergunta Livro Curta Metragem Filme Mil oitocentos e oitenta e nove Conto Série Tem série Terceira Série Ah Puta que pariu Nintendo Por que que é uma pergunta Né mano Tá caro Não entenda aí mano É uma pergunta Nintendo Kabushiki Geisha É porque essa pergunta na verdade é aqui ó Ajuda É japonês É porque não é uma pergunta É teu gassãozinha Pra você saber que é japonês Estamos confundida Não tô entendendo É então Exato Pra banir Eu acertei por causa disso Que aconteceu em outro artigo aqui já Aí ó Caralho a memória como vai A memória como vai aqui ó Tá aqui ó Quando tem interrogação assim ó Já pegou Porque pode ser japonês e tal Caralho Memória foda Estamos chegando no 17 Vamos lá gente Nosso tempo tá muito rápido Cidade mais conhecida Conhecida Populosa Hum Cultural China Europa Itália França É a capital Tá onde né mano África África Oriental É a maior cidade da África Oriental Alguém sabe a maior cidade da África Oriental? A maior cidade da África Oriental Não Perdemos Nairobi Gente Porra Nairobi Ai mano Grande Nairobi Mano Com o ilimitado A gente chegou a 14 Com um palpite A gente chegou a 17 Ai caralho mano É a gente foi mais longe com um Porque não sei É sorte também né gente É sorte Vamos descer aqui no ranking geral Não Esse Ou Os ranking no ilimitado Tava Ou os artigos no ilimitado Tava de fuder Tava muito difícil Tá muito difícil Esse aqui Se a gente pegasse com um palpite Esse daqui Que a gente pegou aqui Minha pau A gente tinha Acabado no 5 No 5 A gente tinha A gente tinha acabado Não tinha conseguido E isso Porque todo mundo Já ia ter gastado Um palpite E a gente ia ficar Só olhando Enquanto o tempo acaba É isso A gente ia ficar olhando Olha lá O tempo acabando A gente não conseguia Cadê? 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 Grupo dos 5 Dos 5 pontos 600 6 1 .